Desde o ano passado, o setor se vê em meio ao fechamento total e redução do horário de funcionamento das lojas. Agora, o governo do estado resolveu prolongar o horário do comércio no mês das mães até o sábado, às 17 horas. A nossa expectativa é bastante grande. Ano passado, por exemplo, não tivemos, perdemos várias datas do dia das mães. Essa semana é o dia das mães, domingo. O comércio já está permitido, vai estar permitido de segunda a sábado. E lembrando, o que está sendo flexibilizado é os horários, não as medidas. As medidas de combate, as pessoas podem ter certeza que as lojas estão preparadas, mantendo o distanciamento, o uso da máscara. E o mais importante, o convite que nós fazemos, podem vir as lojas. As lojas estão preparadas e com muitas promoções e opções de presente para o dia das mães. Segundo o vice-presidente do Sindicato dos Logistas, o mês das mães é sempre carregado de boas vendas. E esse ano não será diferente. Os shopping centers devem receber uma maior quantidade de clientes, pois o funcionamento vai até às 10 horas da noite, véspera do dia das mães. O dia das mães é a segunda data mais importante do comércio. Acreditamos, sim, que as mães irão ganhar presente, as lojas se modernizaram. Clientes que não possam sair de casa ainda, por exemplo, tem a questão do delivery, das redes sociais para comprar. O uso da máscara já se tornou algo prático. O distanciamento, o uso do álcool, as pessoas estão ajudando. O que pedimos é isso, a contribuição da população. E as lojas fisicamente realmente estão preparadas e estão com todo o cuidado. Então a expectativa é positiva e esperamos que seja um início de uma retomada até o final do ano. Então a expectativa é uma retomada até o final do ano.